Fala galerinha! Até que enfim fiz um vídeo de um vlogzinho! Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Serqueira, eu sou cantor e compositor. Seguinte galera, esse é um vlog que eu vou fazer falando um pouco da minha vida. Então galera, eu já peço pra vocês, mete o dedo no like aqui embaixo, compartilha aí com a galera, dá uma força pro Brunão aí, peça pro pessoal se inscrever no meu canal, que eu vou estar trazendo sempre aí um conteúdo diferente, beleza? Então antes de tudo, antes de eu começar a falar... Roda a vinheta! Esqueci, eu não tenho vinheta. Então se liga aí, eu deixei algum tempo atrás uma foto, essa foto aqui ó, vou pôr aqui pra vocês ó. Eu deixei essa foto falando que eu iria estar postando esse vídeo, falando um pouco da minha vida. E pedi pra o pessoal fazer algumas perguntas e tal, e bastante gente, por incrível que pareça, deixou a sua pergunta. Então vamos lá! A primeira pergunta é da nossa amiga, Josiana da Silva. Ela perguntou assim, Bom, a música, hoje assim, eu vejo a música como uma válvula de escape pra mim. A música em si, ela é um remédio. A música ela é algo de profundamente de Deus, não tem outro significado pra expressar o que é a música. Que influência ela causa na vida das pessoas, que impactam? Eu acho que, pra quem sofre aí de depressão, eu acho que a música em si, ela é bem fundamental. A música em si, ela reflete o que você é. E ela causa uma sensação de prazer, causa uma sensação de bem-estar. Então isso traz, assim, eu vejo refletindo nas pessoas quando eu canto, as pessoas se sentem bem, assim, se sentem bem próximas. Quando eu tô andando na rua, alguém vem, me cumprimenta, me abraça, Ô Bruno, tal... E às vezes eu nem conheço a pessoa, nem tenho, assim, aquela intimidade. Eu nem nunca vi a pessoa na vida, a pessoa vem, me abraça, me cumprimenta. Isso eu me sinto muito bem, porque é um reconhecimento daquilo que eu sou, daquilo que, da verdade que eu transmito pras pessoas. Então, eu acho que a música é tudo, cara. É tudo. Essa é a resposta. Segunda pergunta é do Igor. Como você começou a gostar de música? Na verdade, desde criança, a música sempre teve, assim, influência na minha vida, de uma forma indireta. Quando minhas irmãs mesmo escutavam ali só Clube FM, quando minha mãe escutava os forrozinhos dela, eu sempre tava ali ouvindo. Quando a gente assistia, eu parava na frente da televisão pra assistir Raul Gil. Eu tava sempre ali, escutando as músicas, ouvindo, prestando atenção. E eu não entendia de nada, de melodia, de harmonia, nada, mas eu tava ali, prestando atenção. Desde então, a música veio na minha vida. Mas quando eu descobri que... Olha o bicho. Quando eu descobri que a música, assim, era um dom de Deus, foi logo quando eu me converti e tal. A gente fazia as reuniões na casa dos irmãos. E ali eu tava me aproximando da presença de Deus, tava me chegando pra perto de Deus. Eu começava a louvar junto com os irmãos. E tinha uma irmãzinha, a nossa irmã Marlene, que Deus abençoe a vida dela. Eu louvando ali, ela era do louvor. E ela parou do meu lado e ficou ouvindo, ficou ouvindo, ouvindo, ouvindo. Você canta bem, Bruno? Parabéns, que voz maravilhosa! Eu canto bem? Você canta muito bem! Marlene, você acha? Você acha que eu tenho voz pra cantar? Sim, meu filho, você tem, eu tô falando. Vamos fazer o seguinte, vou conversar com o pastor e você vai louvar hoje. Eu? Você tá maluca? Não, não vou louvar não. Vai sim, não rejeite o seu chamado, menino. Você nasceu pra isso. Não, Marlene, para. Eu não vou não, 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 não. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, a mão de gente. Vai sim, pastor! Vem aqui, pastor. Oi, o que aconteceu? Ô, Bruno, canta bem. Hoje você vai louvar então, meu filho. Você vai louvar. Que merda. E foi assim que a música entrou na minha vida. Desde então, eu fui, cantei uma música, quem lembra aí. Vou topar um trechinho aqui dessa música. Foi a primeira música que eu cantei na minha vida. Foi essa aqui, ó. Uau! E causou impacto na vida das pessoas de uma forma, assim, sobrenatural. E eu vendo aquela mais de 500 pessoas ali, chorando na presença de Deus, se reconciliando com a sua mãe, com o seu familiar. Aquilo eu vi que era Deus na minha vida. Então, desde então, eu canto, eu expresso a minha vida através das músicas. E é isso. Terceira pergunta! De onde vem as suas inspirações para cantar as músicas e para compor suas canções? E reflete na vida das pessoas que estão próximas de mim, né? Eu tenho escrito muita música pra casamento. E tem sido música, assim, que tem sido refletida na vida dos casais. Aí eu gosto muito disso. A inspiração, coisas que eu já vivi em relacionamento. Ou coisas que eu vejo no relacionamento das pessoas. E um detalhe, eu não escrevo coisas ruins. Eu tento expor e escrever aquilo que eu acredito. Então, eu acredito no amor. Eu acredito que as pessoas nasceram pra dar certo. Então, eu busco colocar na minha letra coisas que agregam na vida de casais. Não coisas que vão deneguir ou que vão trazer... Sei lá. Eu tento colocar o máximo da verdade ali. Quarta pergunta! Uau! Que ritmo você gosta de cantar? É mais o soul, o black, aquela levada mais gostosa de se ouvir. Que é assim, mais o meu ritmo. Que usa mais o melisma nas músicas. Que usa mais as técnicas nas músicas. Então, esse é o meu estilo. Esse estilo mais pegada de negão. Dê na Kaique perguntou assim. Número 5, hein? Como a placa de proibido de Zainagrama foi colocada lá? Lá, cara de proibido. O cara foi pela placa, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Mas aí é proibido de Zainagrama. Meu Deus! Uma hora depois... Rapaz, eu não tinha pensado nisso, não? Jesus! Como foi a sua participação no X-Factor? Brasil! Foi uma experiência gostosa. A gente chegou na fila lá, dormimos na fila, brincamos, cantamos. E se eu pretendo participar de novo... Não. Eu acredito muito em mim. Mas fizeram um pouco caso da gente. Trataram a gente ali como... Bicho! Sexta pergunta! Sexta... Tão linda! Tão maravilhosa! Tão cheirosa! É da menina mais linda desse mundo, desse universo. Qual a sua maior inspiração? Oh! Você, meu amor! Depois de Deus, depois da minha família, depois das... Ah! 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 É você, meu amor! Deus em primeiro lugar, mas... É... Você. Você é o... Obrigado, minha princesa. Ó! Teve mais perguntas, gente? Porém, esse vídeo já tá ficando muito grande, tá? Mas eu quero agradecer aí todo mundo que comentou. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo aí, quero te agradecer por você estar inscrito. Quero agradecer a Deus por vocês acompanharem meus vídeos, por vocês terem dado uma força. Eu sei que os vídeos tá saindo um pouco mais simples, um pouco mais assim, sem aquele trabalho todo que eu tenho feito nos clipes. Mas é o que eu tenho em mãos, então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho em mãos. E eu quero agradecer mesmo por todo mundo que tem comentado, compartilhado meus vídeos, tem aí brincado aí comigo, tem... É... Tem feito parte da minha vida aí. Eu quero agradecer mesmo de coração, obrigado mesmo, por tudo. Eu falei um pouco da minha vida, ainda não terminei, não falei de tudo da minha infância, ainda não... Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo, que esse aqui eu acho que já ficou um pouquinho grande. Obrigado, gente. Curta, não se esquece de curtir. Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreva, que é muito importante. Se inscreva, acho que vai ficar aqui desse lado, desse lado aqui, ó. Coisinho vermelho, inscreva-se. Se inscreva, curta, comenta. Deixa aí alguma sugestão pra mim tá falando com vocês. Deixa o seu comentário, por favor. O comentário é a sua marca registrada, que você tá gostando dos meus vídeos. Um abraço, um beijão pra todo mundo e tchau!